A grande dica para suas férias está no Rope Rari. Venha curtir as atrações incríveis do Looney Tunes Show. Pernalonga, Patolino, Frajole e Piu Piu vão aprontar muito em um grande estúdio de filmagem. É muita aventura para a família toda. Férias Luna e Tunes, só em julho, no Rope Rari.